Oi gente, eu gosto muito da foto da Monalisa, mas é meio estranho né, porque você vai para um lado, vai para um outro, parece que ela olha para você, muito estranho né, eu gosto muito de foto, mas tem umas fotos que é meio sinistra né, fazer o que, foto é foto.